E se você fizesse o Universo te obedecer? E se seus pedidos fossem sempre uma ordem ao Universo? E se qualquer pedido fosse rapidamente atendido, porque simplesmente este é o fluxo natural das coisas? Nesta meditação guiada, você vai descobrir como se render ao poder do Universo e assim deixar a mágica acontecer. Para começar, encontre uma posição confortável para o seu corpo. Feche os olhos e em silêncio, respire fundo e solte o ar. Novamente, respire fundo e agora solte o ar lentamente. Agora examine o seu corpo, começando pelo topo da sua cabeça. Onde você está segurando qualquer tensão em seu corpo, localize essa tensão e solte. Relaxe completamente. Quanto mais relaxado você estiver, mais rápida e mais fácil será a sua conexão com o Universo. Libere qualquer tensão em seu rosto e pescoço. Libere qualquer tensão em seus ombros. Em seu peito, em seus braços, em suas mãos. Libere qualquer tensão em sua cintura, em suas pernas, seguindo até os dedos dos pés. Você é apoiado e protegido neste momento pelo Universo. Respire fundo novamente. E agora segure o ar por alguns instantes. Respire fundo e sinta o alívio por saber que tudo o que você sonha vai se tornar realidade. Então solte o ar. Tudo está acontecendo agora. Tudo está acontecendo agora. Respire profundamente. Segure o ar por alguns instantes. E então solte o ar lentamente. Deixe ir qualquer impulso de tentar fazer as coisas acontecerem. O que quer dizer que o seu papel é desejar e não tentar resolver tudo do seu jeito. O Universo sabe o que é melhor. O Universo sabe o momento certo. O Universo sabe o caminho mais curto entre você e o seu desejo. Você não precisa tomar as rédeas da situação. Deixe que a sua intuição te guie. Você não precisa fazer nada, a não ser ouvir a voz interior. Ela te guia. Apenas relaxe e confie. Deixe o Universo te guiar para os lugares onde você precisa ir. Com as queirações que você precise realizar para tornar todos os seus sonhos em realidade. Você está completamente protegido pelas forças universais. Você é profundamente amado. Por um momento. Se entregue ao sentimento de saber que o Universo te apoia e te guia. Se entregue ao sentimento de saber que o Universo responde aos seus pensamentos e aos seus desejos mais íntimos. Se entregue ao sentimento de saber que o Universo responde aos seus pensamentos e aos seus pensamentos e aos seus pensamentos e aos seus pensamentos. Veja uma luz fluindo da sua cabeça e criando um campo de energia para evitar que medos, preocupações e ansiedade retornem. Você apenas confia que o Universo obedece aos seus desejos. O Universo está aqui e agora conectado a você em uma só energia. A luz flui por sua cabeça e você sente que uma energia divina toca em você agora e te faz relaxar e perceber que tudo já é seu. Tudo se volta neste momento para você. Você se sente a pessoa mais poderosa do mundo neste momento. Você sabe que as energias positivas estão ao seu redor. E a partir de hoje, você será apenas fonte de poder. E tudo vai acontecer positivamente com muito mais rapidez. A energia flui da sua cabeça e toca todas as partes do seu corpo. E agora chegou o momento de apresentar o seu pedido. Peça o que quiser. Diga o que seria maravilhoso receber. E a partir de hoje. E a partir de hoje. É uma espécie de amor. É uma espécie de amor. E o que você quer saber é a sua cabeça e a sua cabeça. É a sua cabeça. É a sua cabeça. Amém. Respire fundo e solte o ar, sentindo todo este poder. A vida flui para você. Você está aqui por uma razão divina. Nada é por acaso. Diga agora em sua mente. Eu libero medos e eu escolho o amor. Respire fundo e solte o ar, sentindo todo este poder. Diga agora em sua mente. Eu acredito que tudo virá no tempo certo. Respire fundo e solte o ar, sentindo todo este poder. Diga agora em sua mente. Tudo está acontecendo para mim agora. Respire fundo e solte o ar, sentindo todo este poder. Diga agora em sua mente. O universo me obedece. Respire fundo e solte o ar, sentindo todo este poder. Diga agora em sua mente. O melhor está por vir em minha vida. Respire fundo e solte o ar. Respire fundo e solte o ar, sentindo todo este poder. Respire fundo e solte o ar. Foque agora em seus pensamentos na certeza de que neste momento, não amanhã, nem mais tarde, mas agora, um fluxo poderoso de energia vem direto do universo em sua direção. Para alinhar a sua vibração eternamente com a fonte de energia que cria tudo. A energia cria uma conexão eternamente com a fonte de energia. A energia cria uma conexão eterna entre você e o universo. Tudo o que você pensa torna-se realidade. Repita em sua mente. Tudo o que eu penso se torna realidade. O universo me obedece. O universo me apoia. 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 A energia cria uma conexão alternativa. O universo me apoia. O universo me apoia. todos os seus desejos em realidade. Diga em sua mente, gratidão, universo, por estar aqui e agora ao meu lado. Sinta o amor que flui em seu peito. Sinta amor por saber que você é escolhido pelo universo agora. Você vai despertar agora deste estado e você vai lembrar ao longo do dia ou da noite que você jamais estará só. Que o poder do universo te escolheu. E que o universo te obedece e responde aos seus pedidos. Você vai lembrar que seus pensamentos têm o poder de materializar desejos. Você vai lembrar que a lei da atração responde aos seus pensamentos e sentimentos. E você decide agora pensar positivo. E você decide sentir-se bem. A vida se volta em seu favor. A vida flui leve e divertidamente para você. Você aceita o amor. Você aceita o poder. Abra os olhos agora e sorria. Sinta como tudo parece diferente. E vai se ampliar cada vez mais porque você foi a escolha do universo para entregar felicidade. Se você quer ter acesso a mais de 150 áudios muito mais aprofundados que este, para se conectar com o poder do universo e ativar a lei da atração em sua vida, você precisa conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental da lei da atração. Sai lá mais detalhes, clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Este é o canal TV Lei da Atração todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos. Tchau, 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 tchau.